Música Camila Pitanga Amanhã em Sampaio, é uma atriz, produtora e apresentadora brasileira. Em 2003, protagonizou uma das novelas de maior audiência da década, Mulheres Apaixonadas, com a qual conquistou seu primeiro prêmio televisivo, o Prêmio Extra Televisão. Após seu destaque em Belíssima, ela desempenhou o papel mais importante de sua carreira. Em Paraíso Tropical, a antagonista Bebel, uma prostituta que se tornou popular pelo apelo cômico em suas cenas de vilã. Em 2005, apareceu em Belíssima como Mônica Santana, irmã do vilão André, interpretado por Marcelo Antony. E há em 2016, interpretou Maria Tereza de Sá Ribeiro, na novela das 21 Horas. Velho Chico, de Benedito Rui Barbosa, assumindo o papel que seria de Letícia Sabatela, seu segundo protagonista do Horário Nobre, dividindo o personagem com Júlia Dallavia e Isabela Aguiar, que interpretaram Terê nas duas primeiras fases da novela. Até lá! Música 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 Música